O que é que é isso? Primeiramente, agradecendo a você, ouvinte, e também telespectador. Dores. Espectador. Mano, espectador. Ai, vocês me deixaram a frase mais difícil. Silvio, porque você é a principal pessoa e o principal motivo de estar no... O que é que é isso, gente? O que é que é isso? Na rádio. E por isso, queria pedir ajuda a você por... Cadeiras, mesmas. E também esfoliantes, porque precisa muito, né, para limpar... A casa. Exato, limpar a casa com esfoliante, né? Aquela areia que tem no esfoliante, você pega e coloca no... Pão de chão, satélite. Mistura, bota no liquidificador. Não lhe fica doidete. Sem bateria, mano.